Pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui a flor de maracujá. Nem todo mundo conhece essa planta, tá cheio de formiga aqui. Nem todo mundo conhece essa planta que é muito linda. Que pra quem não sabe, dá só em um período do ano, tá? Todas essas flores aqui, ainda tem algumas que ainda vão brotar, que tem alguns botões aqui. Chega um pouquinho mais perto pro pessoal ver. Ó, tem alguns botões aqui, aqui também. Ó, essa aqui tá começando a nascer, essa já tá um pouco mais desenvolvida, tá? Porém, ela vai desenvolver mais ainda. E, normalmente, o período da florada acontece no mês de maio, entre maio e junho, tá certo? Onde vai acontecer a polinização. Só acontece a florada uma única vez no ano. As flores que forem fecundadas, né, elas vão virar o fruto propriamente dito. E as flores que não forem fecundadas, elas vão simplesmente cair. Pra quem não conhece, ó, é muito linda essa planta, né? Ela tem muitas gavinhas que são como se fossem essas molinhas que se agarram nos lugares. É como se fosse, é... Como se fosse, não, é um tipo de trepadeira, né? Então, essas gavinhas são utilizadas pra planta se agarrar e ir subindo, tá bom, pessoal? Essa é a funcionalidade da gavinha. Mas, voltando aqui pro assunto principal, que é a questão das flores de maracujá, além de serem flores muito bonitas, estão vendo? Super vistosas. O que acontece? Tem uma característica muito peculiar na polinização dessas flores, porque o pólen dessa flor não vai fecundar essa flor. Ou seja, esse pólen precisa fecundar outra flor. Existem algumas flores na natureza que o próprio pólen dessa flor fecunda essa flor aqui. O órgão masculino fecunda o órgão feminino da flor. É tudo numa coisa só. Porém, no caso dos maracujázeiros, não acontece assim, tá? O pólen dessa flor não vai polinizar ela, só vai conseguir polinizar outra. E, por isso, precisa-se de ajudadores, dos agentes polinizadores, que são os insetos. Em peculiar, tá? No caso do maracujázeiro, nós temos a mamangava, que é a abelha do gênero xilocopa, muito conhecida. Se não tiver, basicamente, essa abelha aqui, gente, essa flor não vai ser fecundada. Por isso que algumas pessoas também fazem a polinização manual e artificial do maracujázeiro, da flor de maracujá, porque são regiões que estão em falta dessa abelha. Por isso que é extremamente importante a ação das abelhas. As abelhas, elas são os agentes polinizadores. Se não houver a presença das abelhas, muitas flores não vão pra frente, não vão conseguir ter a reprodução adequada e vai faltar o fruto, né? A fruta, propriamente dito, o alimento da nossa mesa. Por isso que, quando falam que as abelhas são responsáveis por grande parte dos alimentos que chegam à nossa mesa, é verdade, porque sem elas não acontece a polinização. Então, no caso aqui da flor de maracujá, quem vai fazer isso especificamente é a mamangava, porque é uma abelha robusta, uma abelha maior. O pólen da flor de maracujá é um pólen pesado, então ele tende a cair no chão. Por isso que, literalmente, precisa ter uma abelha pra se sujar toda desse pólen e ela ir pra outra flor. Como que acontece isso? A planta, ela vai ter um néctar extremamente atraente pros insetos, tá? O néctar é como se fosse uma coisa, uma secreção doce, gente, digamos assim, tá? Que é justamente para atrair os insetos. Então, um inseto vai vir nessa flor aqui, igual o beija-flor, né? Só que isso aqui atrai mais a abelha, específico pra abelha por conta da anatomia da flor. Então, o néctar vai atrair uma abelha, a abelha vai se alimentar desse néctar e vai se sujar toda do pólen. Então, ela vai para uma outra flor. Então, essa abelha, coberta de pólen, toda suja de pólen, vai conseguir fecundar uma outra flor. Ou seja, é uma estratégia de dispersão de pólen, de polinização, entendeu? Então, eu quis mostrar pra vocês aqui a flor de maracujá, que realmente é linda, é muito bonita. Essa aqui, já, já, vai desabrochar completamente, vai ficar bem linda. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!